DALAVE DALAVE Pita Espanhola que nunca foi ao cinema Ela pedra o vir eie para ela E aí no cinema, baby, nunca ouviu ei Único eí ali essa caceta Depois de esse céu a espera tu mais moeda Acho que daqui a pouco vai cair no MPS Acho que daqui a pouco vai cair lá no mucu Pita vachinha até me lembra de mucu Pita vachinha grama de tag com tipo mucu Chego lá na trap, eu só fiz o rumor Pita da maluca quer vi pros tu A boa que te paga até parece cus A boa que te paga vais ver desenhos animados A boa que te paga até parece marcha e urso O papo que te espanca até parece ruca Pita mulatinha tipo tia de Ruca Pita mulatinha tipo tia de Caio Tabe de buleia para casa do Damu Chego na tribe com novas tendências Trio de pitas batem em continência Tenho uma prima chamada Mometti Loja dela sempre vai à falência Ela pega minhas bolas tipo joga no Valência Isso não é Balenciaga, é bagalência Tida ela vega a nova promessa Me usam pra vender a palavra da igreja Ela me pede o ídolo e eu digo never Chara o flash em ciclopédia Houve um dia que me pegaram com capes na cadeia Estavam a dar aquele teu vídeo sobre taça Moçambique é o segundo país com mais daça Tá gente três niggas, um deles tem daça Se nenhum tem, então bro, és tu Mas seja positivo, sentido e duplo Nem tô a falar daquele rapper Dice Niggas já riscou, mas ninguém esquece sobre Dice Mas se vê pernas claras, quero e Dice Quero ver o paradise Quero Lord Jean, quero cool Quero vingança Quero uma pita e tenho gosto de uma caga na pachate Como vai a subaita, não pede tatapas Como vai a subaita, não pede aquilo, um gofra com molho Um mago que espanca até parece repolho Eu tenho pena de pessoas que não tem parabola E nunca viram aquilo, ei, de Nickelodeon Até Miguel da la draba que vocês nunca viram Nickelodeon E nunca viram mal da Channel O E nunca viram mal da MTV Bass E nunca viram mal da Trace Toca Vida bonita, manja la cheira boca Vida nigeriana que usa Movanti Tenho uma baby que usa Ski Derm Quero ficar mula, tu disse, não usa Ski Derm Quero ficar mula, tu disse, bate-la essa bala Quero ficar mula, tu disse, põe esse gel Mas antes de gel, põe esse gel Essa vida pensa que eu escudo que zomba Tandara, tzer, pote, é mel Que na que zomba sou que sabe, surre a Ramos Eu não sou como papi, não vou te manipular Eu não sou como papi, não sou mentiroso Futo com cabeça big e é invejoso Só porque eu e minha gang não temos scoço Pita caneca parece fios Quero pra ele levar la promo job Antes de esquer, bater no coche de pin Só que eu não tô a tratar esse buei de malta pin Eu só tô a tratar o Waze de clube do Matapicho Tela vega 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 Tela vega